Se você está com muitas rugas e muitas manchas no rosto e não sabe mais o que fazer para rejuvenecer, saiba que essa receita de hoje contém em sua formulação ativos poderosos que promovem um verdadeiro tratamento facial para deixar a pele muito mais bonita e com uma aparência descansada logo no primeiro dia de uso. Amigos, acompanhem comigo a forma de preparo, a aplicação desta fórmula e o tempo de uso para que você tenha um resultado espetacular na sua pele, um resultado profissional. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, amigos, para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. E se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Anote a receita. Vamos usar o óleo de jojoba. A vitamina E presente no óleo de jojoba possui propriedade regenerativa, reduzindo o estresse oxidativo das células e também estimulando a produção de colágeno. Por isso é ótimo para combater rugas do rosto, além de clarear manchas de envelhecimento e manchas de sol. Vamos usar uma colher de chá do óleo de jojoba. O próximo ingrediente é a dolomita. A dolomita é um mineral diferente da argila, pois é mais fino e por isso a pele absorve com mais potência, permitindo uma absorção mais rica em nutrientes. Possui propriedades alcaninizantes, antiflamatórias, analgésicas, remineralizantes, descongestionantes da pele, tonificantes, clareadoras e firmadoras de pele. Vamos usar uma colher de chá da dolomita em pó. Misture bem. No rosto limpo e seco, espalhe esse produto. Faça uma leve espalhação com as pontas dos dedos por cerca de 3 minutos. Depois desse tempo, pode deixar a receita agir na pele por 50 minutos. E depois disso, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto e usar o seu filtro solar. Faça esta aplicação somente duas vezes na semana e você vai ter uma pele jovem, bonita, revitalizada. Amigos, eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação no vídeo. E se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau.